Pega o pão de macarrão Pega o pão de macarrão e amassa Pega o pão de macarrão e amassa Pega o pão de macarrão e amassa Amassa, amassa, amassa Pega o pão de macarrão e amassa Amassa, amassa, amassa Pega o pão de macarrão e amassa Amassa, amassa, amassa Pega o pão de macarrão e amassa Pega o pão de macarrão e amassa Amassa, 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 amassa Amassou, gostou Amassou Amassou Amassou